Muito obrigado Thalita Souza pelas informações, agora a gente volta para o assunto saúde porque é um mês importante para um assunto muito importante, o aleitamento materno. Nós estamos ao vivo no Estúdio CBN com a doutora Michele Marque de Medeiros, que é pediatra, coordenadora da UTI Neonatal e Maternidade do Hospital Vera Cruz. Muito obrigado por nos atender, doutora Michele, boa tarde, seja bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, obrigada pelo convite. A gente está falando do agosto dourado, para estimular o aleitamento materno. Para a gente começar falando, primeiro o grande, entre aspas, remédio para uma criança, não só recém-nascida, mas é o leite materno. Não tem nada que substitua, não tem vitamina, não tem absolutamente nada que possa ser colocada no lugar. Isso mesmo. O leite materno é um alimento completo e ele é indicado como o único alimento para a criança até o sexto mês de vida. Só que tem mães que até antes do sexto mês de vida elas voltam a trabalhar ou não tem leite, né? Como é que está essa situação, né? O que a senhora, como médica, orienta para essas mães que, às vezes, pela correria ou até por questões de saúde, não conseguem continuar amamentando, no mínimo, até os seis meses? Nas situações que a mãe não consegue amamentar, aí a gente tem o recurso de usar as fórmulas, né? São fórmulas aí, a maioria delas que vem do leite de vaca, mas que a gente consegue alimentar a criança, no caso de não ter a possibilidade do aleitamento materno. Mas tem a questão do banco de leite, existe algumas maneiras que as mães possam suprir também, né? O banco de leite é diferente do banco de sangue, né? Qualquer leite serve para a criança, né? É, o banco de leite, ele aceita aí doações, né? Das mães que têm aí o leite, que conseguem ordenhar um leite a mais, e aí pode ser utilizado para outras crianças. A maior parte do leite, do banco de leite, acaba sendo usada para crianças internadas, mas tem a possibilidade aí de doação também. E sobre essa campanha, né? O gosto dourado, né? O que a senhora pode dizer aí para tentar estimular o aleitamento materno? Que ações vão ser feitas? O que já está sendo feito? Entidades que participam? O que a senhora pode dizer para a gente? Esse é um mês que é celebrado no Brasil, né? Desde 2017, é uma lei federal que nesse mês sejam feitas as ações de incentivo ao aleitamento materno. Então, nas cidades tem eventos, dentro das instituições de saúde também tem palestras e eventos para falar sobre o aleitamento materno. A gente pensar um pouquinho sobre isso e incentivar as mães e apoiar, e não só o início do aleitamento materno, mas a manutenção do aleitamento materno aí, pelo menos, até o sexto mês. E nas mães, né, que são atendidas no hospital, nas clínicas, quais são as maiores dificuldades que os pediatras veem, né, para essa questão? No começo, acho que a maior dificuldade que as mães têm é em relação à pega do bebê, né, então, que é uma coisa que tem que ser, a gente fala assim, que nós somos mamíferos, mas a amamentação nem sempre é uma coisa natural. Então, a gente tem um bebê que está aprendendo a mamar e uma mãe que está aprendendo a amamentar. Então, a gente tem que ensinar aí as posições, tem que ensinar técnicas para ajudar o bebê a sugar. E um pouquinho mais para frente, principalmente quando volta ao trabalho, o que as mães às vezes têm dificuldade é de retirar o leite, de armazenar, de como oferecer para o bebê enquanto elas estão fora de casa, né, quando elas estão longe do bebê. Geralmente são esses aí os desafios que a gente tem. E é importante, claro que toda gestação, no mínimo, deveria ser acompanhada, né, o pediatra já, além de outras especialidades médicas, também atende as mães. Então, é muito importante, principalmente nessa parte, que a mãe já faça uma espécie de treinamento, que ela conte com a ajuda de algum instrumento, tem isso também, porque, se não, depois que o bebê nasce, fica mais difícil de conseguir ajeitar isso, doutora? Sim, acho que no pré-natal a mãe consegue, além de conversar com a obstetra, fazer uma consulta pré-natal com o pediatra. A gente também tem enfermeiros, consultores de amamentação que fazem esse tipo de trabalho. E, além de conversar, né, a gente consegue olhar a mama, identificar aí algum fator de risco para ter algum problema na amamentação. Mas é importante, já no pré-natal, começar a se preparar para a amamentação. É isso, procurar, então, todas as especialidades médicas. Algum evento está programado para esse Agosto Dourado, para que se reforce essa importância do aleitamento materno, doutora Michele? É, aqui em Campinas, essa semana, de 1 a 7 de agosto, né, tem alguns eventos. A gente fez lá no Hospital Veracruz também algumas palestras, todos esses dias de manhã, junto com as famílias entreinadas, para conversar sobre o aleitamento materno. Mas tem a Semana da Amamentação, a ESMAM, tem alguns eventos aqui na cidade também. Dá para consultar essa programação? Dá para consultar no Instagram do pessoal da Semana da Amamentação e participar aí das programações. É isso, então, o recado que fica, né, da importância do aleitamento materno, né, que as mães têm que saber disso, que vai garantir muita saúde para a criança, certo, doutora Michele? É, além de ser um alimento completo, né, a mãe consegue passar anticorpos, né, que são como se fossem vacinas para o bebê. Então, ele fica aí, além de alimentado, protegido aí contra inúmeras doenças, principalmente respiratória, diarreia. Então, é algo bem importante aí para a saúde da criança. Exatamente. Fica o recado. Então, doutora Michele Marque de Medeiros é pediatra, é coordenadora da unidade da UTI Neonatal e Maternidade do Veracruz Hospital. Muito obrigado por nos atender. Sucesso nessa campanha do Agosto Dourado. Para todos os pediatras, doutora Michele, uma boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde, obrigada. Para vocês também. Vamos fazer o último intervalo, dentro de instantes, outras notícias da região aqui no Estúdio CBN.